Bem bom! Vermelho! Onde está o rosa? Rosa! 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 Livro rosa! Corpo rosa! Rosa! Onde? Aqui! O rogui! Rosa! Onde está o preto? Preto! 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 Livro preto! Corpo preto! 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 Onde? Aqui! O rogui! Preto! Onde está o verde? Verde! 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 Livro verde! Corpo verde! 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 Onde? Aqui! O rogui! Verde! Coloridos! É! Ow! 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 Coloridos! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente!